Olá, entra no ar o primeiro JMJ do ano de 2013, para levar até você tudo o que está acontecendo para a Jornada Mundial da Juventude Rio 2013 e conhecer a movimentação da Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora, que estão rodando diversas cidades do Brasil. A peregrinação dos símbolos está chegando ao fim, mas enquanto não acaba, fique por dentro das cidades onde eles irão passar durante esta semana. Se liga no mapa! A Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora chegaram no dia 4 à Diocese de Criciúma, em Santa Catarina, ficando até o dia 7. Neste mesmo dia, eles vão até a Diocese de Tubarão, permanecendo até o dia 10. Já no período de 10 a 13 de janeiro, eles são festejados na Diocese de Florianópolis, depois seguem sua jornada pelo nosso imenso Brasil. Você está curioso para saber por onde mais eles irão passar? Então não perca o programa da semana que vem. As inscrições para o Festival da Juventude já terminaram. A programação completa será divulgada no mês de março, mas o comitê organizador local já antecipou algumas datas e eventos, como o Raleluia, o Raleu e, por hoje não, mais conhecido como o PHN. Os cantores do Raleu se apresentam nas terças, dia 25 de julho. O Raleluia, de 23 a 23 de julho. O PHN, na sexta, dia 26. Além destes eventos divulgados pelo qual foram divulgados os primeiros locais das principais atrações. O Sambódromo, o Anterro do Flamengo, a Praia de Ipanema, o Museu de Belas Artes, o Museu Histórico Nacional e o Rio Centro. A Jornada Mundial da Juventude é o maior evento do mundo. Maior até que a Copa do Mundo de Futebol da FIFA, que reúne cerca de 700 mil pessoas em diversas cidades. Já o JMJ reúne mais de 2 milhões de pessoas em uma única cidade. Por isso, existe a preocupação dos órgãos governamentais. Uma Jornada Mundial da Juventude demanda muito trabalho e, por isso, é essencial o apoio do governo para a organização deste grande evento. Foi criada uma comissão governamental com representantes do governo federal, estadual e municipal para apoiar a JMJ, que acontecerá na cidade do Rio, em julho de 2013. A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos. A Secretaria foi criada pela Presidência da República com a intenção de integrar todos os órgãos de segurança pública, policiais e não policiais, órgãos de defesa civil e saúde pública. Para que nós tenhamos, nos grandes eventos, uma demonstração para o mundo de capacidade de organização, de planejamento e de segurança. Na tarde de 13 de dezembro, a comissão se reuniu com alguns membros do Comitê Organizador Local da JMJ no auditório do prédio anexo do Palácio Guanabara. Também foram convidados coordenadores de cesanos e representantes da Prefeitura do Rio e das subsedes da jornada. Ninguém faz um evento como a Jornada Mundial da Juventude sozinho. É um evento construído a várias mãos. A mão da igreja, que é a mão do Rio de Janeiro, a mão da igreja do Brasil da CNBB, a mão da Santa Sé através diretamente do Pontifício Conselho para os Leigos. Mas também as mãos, que não são as mãos da igreja, são as mãos do governo. No caso, os governos federal, estadual e municipal. E nós temos tido uma comunhão muito grande, uma integração muito grande. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui ouvindo aspectos de segurança, aspectos de imigração, aspectos de saúde, aspectos de alimentação. É uma troca de informações. A expectativa de público na JMJ chega a 2 milhões de pessoas. E um aspecto preocupante, que foi discutido no evento, foi o transporte. Vamos receber uma Belo Horizonte no Rio de Janeiro. 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas dentro de uma cidade, o Rio de Janeiro, de 6 milhões. Cabe botar Belo Horizonte dentro do Rio, é um grande desafio. Mas a cidade vai viver e o nosso trabalho, o nosso desafio, é fazer com que as entradas e saídas das pessoas nos eventos se dêem da melhor maneira possível. Vão haver congestionamentos? Sim. Vão haver momentos de atraso? Sim. O nosso trabalho é exatamente organizar para que o metrô, os trens, as barcas, os ônibus, funcionem da melhor maneira e use ao máximo o transporte público. A segurança também foi um tema abordado na reunião. A JMJ, o grande diferencial dela é um evento de mobilidade urbana. Muitas pessoas têm o entendimento que ela só vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro. Mas a JMJ é um evento do Brasil. No primeiro momento, os peregrinos chegam para diversas regiões do nosso país. Então, eles não vêm para o Rio. Na primeira semana, eles estão fora do Rio, estão distribuídos no Brasil. E na semana, os três dias antes da jornada, é que eles começam o deslocamento para a cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente tem que preparar não só a cidade, não só o Estado, mas também o Brasil para receber esses peregrinos. Um planejamento bastante complexo. Não um planejamento só de segurança física patrimonial, não. A gente dividiu lá a parte de segurança em segurança safety, que é para a parte de proteção. A segurança mesmo, que é segurança patrimonial e física. E a segurança epidemiológica e em saúde. A comissão e o comitê organizador local continuarão trabalhando juntos até a Jornada Mundial da Juventude. E futuras reuniões estão previstas. Todas as segundas e sextas-feiras do mês, a Igreja do Rio de Janeiro tem um encontro marcado de intercessão pela Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. É a Vigília dos Jovens Adoradores. Em janeiro, será no dia 11 e deve acontecer na Igreja de Santana, no centro do Rio. A adoração é aberta a todas as pessoas. Então vamos acompanhar agora como foi a última Vigília do ano de 2012. Quem estava à frente da organização foi a Comunidade Shalom. A 14ª edição da Vigília dos Jovens Adoradores aconteceu em 15 de dezembro na Igreja de Santana, no centro do Rio de Janeiro. Viemos adorá-lo foi o tema do encontro, trazendo a memória a JMJ de 2005, na Alemanha. A noite teve início com uma apresentação de dança da Comunidade Shalom. Logo após, a missa começou registrando a presença das diversas comunidades e movimentos da Igreja presentes. Dom Nelson Francelino presidiu a celebração e lembrou que os jovens cariocas devem testemunhar Cristo e acolher os peregrinos que vão vir no ano que vem. O momento foi seguido da pregação do missionário da Comunidade Pequeno Rebanho, Alexandre Bastos. Ele destacou a importância do YouCat, catecismo jovem da igreja, ressaltando que o documento é uma fonte segura para a busca pela verdade. O segundo pregador do encontro foi Cassiano Meireles, membro da Canção Nova. O missionário reforçou as palavras de Dom Nelson, dizendo que os peregrinos da JMJ vão experimentar a realidade do Rio de Janeiro. Por essa razão, a cidade deve se esforçar para levar Deus a todos que vão participar do evento em 2013. Vim de adoremos o fato que a juventude possa se tornar aquilo que ela vai contemplar, que é o próprio Cristo, ali na Sagrada Eucaristia. Tudo isso nos arremete ao coração de Deus e isso, de fato, nos ajuda bastante. Primeiro, reanimar a nossa fé e a nossa disposição em caminhar em direção ao céu. Um dos momentos mais marcantes da vigília foi a adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzida pelo Padre André, membro dos Legionários de Cristo. Muitos jovens se emocionaram e puderam ter um encontro com o Senhor. Saber que o nosso nome está escrito nas mãos de Deus é uma coisa inigualável. Saber que Deus nos ama. A vigília tem me fortalecido, me fortalecido na caminhada, me fortalecido na fé. Essa vigília tem sido fundamental para a minha vida e para o trabalho da jornada. A gente está vendo que a jornada está chegando e dá aquele friozinho na barriga, né? Porque a gente que vai sediar e a gente está trabalhando para isso, está trabalhando para que saia uma jornada legal. Como em todas as edições da vigília, o que não faltou foi a animação. Para não dormir, os jovens contaram com as vozes do Ministério de Linguagem dos Anjos. Além de proporcionar um momento de louvor, o grupo ainda realizou uma dinâmica com o intuito de mostrar que são todos muito amados por Deus. A nossa segunda vigília, a segunda vigília do Ministério de Linguagem dos Anjos, a primeira vez também estava lotada como essa vez. E graças a Deus os jovens têm um anseio muito grande por Deus, é uma preparação muito grande. A gente participa todos os finais de semana de vários encontros em preparação para a jornada, não só a vigília. E a juventude tem que estar vindo numa alegria muito grande. A cada vigília, um intercessor da JMJ Rio 2013 é apresentado aos jovens. Dessa vez, escolheram o peato João Paulo II, ninguém melhor do que ele, para mostrar a alegria das juventudes. É maravilhoso, é muito bom ser jovem, é muito bom estar aqui. A gente está aqui por Jesus, se alegrando de verdade, de coração. E quem achou que a vigília reúne apenas jovens se enganou. A família Vasconcelos de Padre Miguel compareceu a todas as edições. E os filhos pequenos não são problema. Enquanto os pais Rafael e Ana Paula rezam, as crianças descansam em uma cama improvisada. O jovem tem que ter brilho no olhar, fogo no coração e profecia nos lábios. Isso nos motivou a, desde cedo, estar trazendo nossos filhos em adoração, em eventos da juventude, porque nós também aprendemos a ser jovens. É um recado para aqueles pais que acham que o filho atrapalha. Não atrapalha, pode trazer seu filho que você, no futuro, vai estar plantando agora para colher bem. E além de uma preparação para a JMJ Rio 2013, o encontro foi ainda uma oportunidade para refletir sobre o Natal. Para isso, os jovens apresentaram uma peça, promovendo um convite à oração. Os participantes aproveitaram o momento para aquecer os corações à espera de Jesus e também do Papa, que vai vir ao Brasil no ano que vem. O JMJ de hoje está terminando e você pode ajudar a fazer este programa. É só enviar um e-mail para nós e contar o que seu grupo está fazendo para estar presente na Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. E se você quer rever o programa e nossas matérias, acesse o portal Nazaré no endereço www.fundacionazaré.com.br. Semana que vem nos encontramos em mais um JMJ, aqui na Rede Nazaré de televisão. Fui!